Olá, tudo bem? Gente, videozinho de Enê, adoro! E o Enê de hoje, escolhido para fazer a resenha foi alisador negro da Sunset Forte. Vou explicar para vocês porque eu vou estar utilizando nas próximas resenhas os Enês Fortes. Assim, eu fiz o vídeo de comprinhas para vocês de Enê, e comprei Rená, que é um Enê tradicional, que não é classificado nem forte, nem médio, nem suave. Ele é um Enê tradicional, assim, eu acredito que ele se encaixe entre um suave e um médio. O Rená de Jaboranti, né? Mas eu vou fazer para vocês depois a resenha do Rená, porque eu já utilizo o Rená há muito tempo, então, assim, eu estou buscando novidades em termos de tingimento mesmo. Eu quero ver, eu estou experimentando. alisamento, eu nem digo muito, porque o meu cabelo já é praticamente liso, como eu já expliquei para vocês, ele tem uma ondulação, ele tem um volume natural, e eu tirei com o Enê, graças a Deus, mas assim, o meu cabelo naturalmente não é crespo, ele não é um cabelo crespo, ele é um cabelo liso pesado, um cabelo liso cheio, é um cabelo liso ondulado, assim, um cabelo liso ondulado, é um cabelo, assim, ondulado com a raiz lisa, para falar a verdade para vocês, para ser mais objetiva. Então, como ele tem a raiz lisa, eu não precisava estar utilizando o Enê forte, só que eu vou começar a utilizar Enês fortes com o objetivo de tingir mais a raiz, e eu estou fazendo essa experiência e eu vou dizer para vocês o que eu achei. Bom, e este aqui é o alisador negro, forte, vem com 180 gramas, na bisnaga, da Sunset, vem escrito assim, Renê, 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 ó, Enê, com dois N's, e acento, Renê gel, com perfume, e é verdade, o perfume dele é muito bom, já tinha usado o Super Negro, normal, e dessa vez eu vou estar utilizando o alisador negro forte. O perfume dele é o mesmo do Super Negro, assim, um cheirinho muito bom, perfume muito agradável, e vem escrito assim, garante um tingimento perfeito, alisamento impecável e um perfume irresistível, é o que eu estou procurando, um tingimento perfeito, alisamento impecável, todos os Enês me dão, assim, desde o mais fraco, mas, então, eu estou procurando um tingimento perfeito, mas se ele der um alisamento impecável também junto, ótimo, maravilhoso, né? O modo de usar dele é, aplique o produto mecha-mecha, da raiz até as pontas, deixe agir de 60 a 90 minutos, mantenha o cabelo reto sem dobrá-lo, retire a aplicação do alisador negro em gel forte Sunset com água morna ou fria, use shampoo e chave, aplique condicionador e chave, seque as cabelos e desembarasse somente os fios. Este processo deverá se repetir toda semana, até antes de o resultado desejado, bom, isso aí vocês já sabem, né? Agora, agora eu vou falar uma coisa pra vocês, que eu não uso mais Enê no comprimento dos cabelos, porque o meu comprimento, ele já está completamente liso, e eu não vou ficar castigando meu cabelo com química, sem necessidade, então, assim, no comprimento dos cabelos, eu não vou passar, tá? Eu vou proteger com óleo, o óleo que eu vou utilizar hoje é esse aqui, ó, tem um pouquinho de óleo aqui, ainda decidi. Óleo capilar de óleo de coco com vitamina E da Guedes Tobrim, que eu já fiz até uma resenha pra vocês, de uma amectação com ele. Eu vou estar aplicando esse óleo pra proteger meu comprimento e pontas, aí acaba dando tratamento também pro cabelo, né? Porque esse óleo é muito bom, gente, ele não é um óleo 100% vegetal, ele é um óleo industrializado, mas ele tem um cheirinho de coco maravilhoso, ele é feito com óleo de coco. E, assim, tudo dessa marca eu gosto, já fiz resenha dele aqui pra vocês, e eu gostei muito da umectação com esse óleo. Então, assim, além de estar protegendo as pontas do meu cabelo, ele também está, tipo, umectando, né? Porque você está passando esse olhinho aqui, está dando emoliência aqui nas suas pontas. Pode ser qualquer óleo, tá, gente? Pode ser até óleo mineral mesmo, aquele óleo siliconizado. Isso aqui é só pra estar protegendo as suas pontas. E o eneno está penetrando no seu comprimento e pontas, porque não é necessidade. Se você está em processo de alisamento, tudo bem, se passe no seu comprimento e nas suas pontas, mas eu não vou estar passando no comprimento e pontas, porque, sinceramente, não há necessidade. Eu não vou desgastar o meu cabelo com isso, né? Então, tá aí. Pontas protegidas, bem protegidas, com esse olhinho. Agora, eu vou abrir a embalagem do eneno e vou colocar aqui no potinho. Aqui, o conteúdo de meia embalagem, meia bisnaga, que eu coloquei aqui no meu potinho, que eu utilizo sempre pra minhas aplicações. Ele é bem preto, tá, gente? Muito preto mesmo. Não estou vendo nenhum tipo de pedaço, nada. Eu dei até uma mexidinha, mas ele é bem preto mesmo, assim. Não estou vendo a necessidade de mexer muito, não. Vou começar a minha aplicação aqui pelo topo do cabelo, da cabeça, porque é onde fica a raiz mais altinha, né? Porque, assim, a raiz é lisa, mas ela, como tem volume, como eu falei pra vocês que eu tenho muito cabelo, meu cabelo tem muito volume, a raiz fica um pouquinho altinha quando eu fico um tempinho sem passar o eneno. Tem alguns cabelos brancos, né? Não dá pra vocês perceberem. Eu também sou louro, meu cabelo é louro e escuro, então começa a aparecer o cabelo louro, e eu não gosto. Então, vamos lá. Eu aplico o eneno com a mão, isso eu já falei pra vocês. Eu não uso luva, eu não gosto de luva. Eu tiro a mancha da minha mão, das minhas unhas, com água sanitária, tá? O pessoal que escreve aí nos grupos, como tirar a mancha da mão, é água sanitária. Depois eu vou fazer um videozinho rápido, só mostrando isso pra vocês, como é que eu tiro a mancha da minha mão. Então, eu vou estar aplicando esse eneno aqui, começar do alto da cabeça, e vou abrindo e vou passando na raiz. Eu vou aplicando aqui, depois eu mostro o final, como é que tudo aplicado. Vou mostrar um pouquinho da aplicação. Vocês veem que não tem mistério do jeito que eu aplico. E fazer minhas considerações aqui da aplicação. O produto se espalha bem fácil, tá? Ele tem uma consistência cremosa, mas não dura, nem líquida. Então, ele tem uma consistência de um creme muito bom de ser passado. Ele lembra uma máscara, assim, na hora que você está passando. Então, ele é muito fácil de espalhar no cabelo. E bem preto mesmo. Logo que você passa, você sente, eu não sei se é impressão minha, mas, assim, acho que vai dar um tingimento impecável mesmo. Porque, pelo que eu estou sentindo, assim, na cor dele, em relação aos outros, ele é muito preto, gente. Parece que eu estou passando, na verdade, aquele piche mesmo no cabelo. Então, é assim que eu gosto. Eu gosto dele bem preto. Quanto mais preto, melhor. Dá mais contraste com a minha pele. Eu gosto muito do meu cabelo bem preto. Então, já passei de um lado todo, do topo da cabeça, que eu comece, como eu falei pra vocês, pelo centro aqui, pelo topo, que é o lugar onde eu tenho mais cabelo branco. Acho que, normalmente, todo mundo deve ser assim mesmo, né? Tem mais cabelo branco no alto da cabeça. E eu já estou com... Eu tenho 34 anos, né, gente? Então, com a minha idade e a minha família tem cabelo branco desde cedo. Minha mãe, meus tios e tudo. Falaram que começaram a ter cabelo branco com 20 anos. Eu também comecei com 20 anos. Uns 20 anos. Aí, estou passando. Vai abrindo e vai passando. Como se estivesse espalhando uma hidratação mesmo na raiz. porque é muito fácil de aplicar essa textura dele. Muito bom. O cheiro é de perfume. Nenhum minuto lembrou o cheiro de Ené. Aquele cheiro de ferro que os Enés tinham antigamente, porque eu acho que isso está realmente melhorando. Os fabricantes estão bem atentos a isso. É um perfume gostosinho e suave até, né? É um perfume muito forte. Na hora que está na bisnaga ele é até mais forte. Acho que eu ficaria o produto fechadinho e ficar concentrado, né? E quando eu abro a porta do meu guarda-roupa onde eu coloco os Enés, eu sentia logo o perfume dele. Estava louca para experimentar. Mas, assim, na hora que você passa no cabelo é um cheirinho suave. Não é aquele cheiro tão forte, não. E como está na bisnaga, sabe? Porque na bisnaga ele fica ali fechadinho, né? Eu já mostrei um pouquinho da aplicação. Vou terminar aqui e daqui a pouco eu volto. Beleza. Então, voltei. Aplicação terminada. Penteei os cabelos todos para trás. Todos os fios para trás, tá? Mas só na parte da raiz, tá? Não puxa esse pente até as pontas, gente. Se o teu objetivo for retoque de raiz. Só puxa o pente até as pontas e vai penteando mexa a mexa se você estiver aplicando no cabelo todo. Se o teu objetivo for o meu que atingir a raiz quer estar retocando a raiz não vá puxar esse pente fino até as pontas. Sobrou um pouquinho de produto ainda aqui. Eu vou estar passando assim por cima só para dar um realce a mais nesses brancos aqui. Ver se pinta melhor essa parte de cima do meu cabelo aqui que os outros elementos. Não que deixe a desejar, mas de vez em quando ainda tenho um probleminha por causa da raiz que fica meio cobreada. Aí só vai pegando conforme vai aplicando. Agora com esse daqui eu creio que vai dar uma boa colorida. De vez em quando eu tenho que estar passando o biguém com os outros e-mails. Vamos ver se foi... O supermer que eu não apliquei ele tingiu bem pra caramba. Agora vamos ver esse daqui. Dá uma massageada agora na raiz de leve. Tornar, pentear o cabelo pra trás aqui. Eu não tinha reparado que tinha sobrado um pouco de produto aqui ainda. O produto rende muito. Meia bisnaga deu pra um retope de raiz. Todos dão, né? Todos rendem. Mas eu digo assim, no sentido de aplicação foi muito tranquilo. muito mesmo. Ele lembra uma máscara. O perfume também é muito bom. Lembra essas máscaras também perfumadas de cabelo. E não escorre muito. Agora, a cagada que eu faço na mão é isso daqui, gente. É normal. Porque eu só aplico e nem com a mão. Vou deixar o cabelo esticadinho dentro da sacola. Todo esticadinho lá atrás. Aqui eu vou fazer na sacola eu vou deixar 90 minutos. O fabricante pede de 60 a 90 minutos eu vou deixar 90 minutos. Então, pessoal, daqui a uma hora e meia eu vou lavar e quando ele estiver seco como está calor hoje vai secar rápido quando ele estiver seco eu mostro o resultado. Legal? Até já! Ah! Dica! Pra vocês embalarem um ENE que sobrou por exemplo usar metade da embalagem sobrou o ENE vira a pontinha dele e coloca um pregador desses de embalagem que vende nas suas revistas de 99 ou até mesmo um pregador de roupa mesmo, né? Coloca assim vira bem eu virei várias vezes tá? A parte onde eu utilizei eu dei várias voltas virei várias vezes pra poder estar realmente tendo certeza que o produto está bem vedadinho eu fechei assim tá vendo? E agora eu coloco em uma sacola plástica ainda em pézinho dou um nozinho assim na ponta e pronto aí eu guardo ele no meu armário junto com os meus produtos de beleza e dá pra você estar utilizando estar guardando ele por uma semana no máximo 15 dias tá gente? Não passar esse prazo porque aí o ene pode perder o efeito que apesar de você ter dobrado bem ter ter embalado bem eu assim comigo eu só deixei no máximo 15 dias tá? pra poder estar utilizando novamente essa sobrinha que ainda dá pra mais uma aplicação de raiz né? pra quem tem cabelo curto dá até pra passar no cabelo todo mas pra quem tem cabelo longo dá pra retoque entendeu? quem vai retocar a raiz isso aqui não vai jogar fora né? se eu utilizo a metade você guarda e desse jeito tá? a dica que eu dou então eu volto daqui a pouco com o resultado e as minhas considerações finais sobre o ene alisador negro da santa bom voltei tomei um banho enxaguei o ene foi muito fácil enxagar o ene ele não fica grudado na cabeça não fica aquelas craquelinhas que as vezes ficam com alguns eneis o cheiro continuou aquele perfume eu enxaguei eu lavei duas vezes com aquele shampoo que eu falei pra vocês nos meus vídeos que eu estou utilizando da aroma do campo utilizei o arovitam que é aquele shampoo perolado com vitaminas que eu te falei que ajuda o cabelo a crescer também lavei duas vezes massageei bem o couro cabeludo a água saiu pretinha a primeira vez mais pretinha a segunda vez já saiu cinza muito bom pra tirar sem problemas depois que eu lavei duas vezes com shampoo eu utilizei aquela máscara da Nieli Gold óleo de argã queratina e óleo de argã do Barrocos deixei por três minutos enquanto eu me saboava mesmo foi uma hidratação rápida mais de chuveiro agora eu vou falar sobre as minhas considerações sobre o resultado deixei o cabelo secar ao natural está muito quente aqui no Rio de Janeiro e assim resultado foi esse muito bom tingiu muito tingiu muito a minha raiz cobriu assim quase que 100% dos meus brancos só teve um ou outro que ficou mas dá pra disfarçar bem que colocando o cabelo pro lado assim nem aparece ficou muito pretinho tá muito muito pretinho mesmo a cor olha aí muito pretinho muito pretinho mesmo muito solto muito macio muita maciez brilho o cabelo fica assim tipo uma seda sabe muito gostoso mesmo então eu recomendo pra vocês o Enê da Sunset esse alisador negro de bisnaga estou utilizando forte muito bom aprovado se gostou clique em curtir continue acompanhando aí meu canal que eu vou estar sempre trazendo resenha pra vocês aqui de Enê de máscara de shampoo falar sobre oquecimento tudo que eu souber pra vocês assim tudo que eu estiver utilizando no meu cabelo tudo que eu souber de novidade barata principalmente pra crescimento de cabelo eu vou estar falando aqui dentro das minhas possibilidades tá legal até já gente até o próximo vídeo hein